Gente, vamos falar que começou hoje aqui na Paraíba a Operação Verão 2023, que vai reforçar a segurança em todo o estado durante esse período que vem muitos turistas. O estado fica cheio, a cidade fica mais cheia. E olha, gente, mais de 1.900 agentes de segurança pública vão estar nas ruas para garantir a ordem, viu? Quem traz os detalhes do início dessa operação é o nosso querido Michel Andrade. Michel. Nós estamos aqui na Praia de Itambaú, aqui no Largo da Gamileira, mostrando o início da Operação Verão. Todas as forças de segurança reunidas aqui. É uma operação a maior que nós temos do Corpo de Bombeiros no estado. Então hoje é uma data importantíssima, essa integração das forças de segurança pública em prol da segurança. E o Corpo de Bombeiros, logicamente, vai utilizar todos os equipamentos, viaturas. Nós estamos com 30 postos de guarda-vidas espalhados em toda a orla, litoral sul, no litoral norte também, com embarcação, com jet ski, com quadriciclos, com barcos também. Então é uma operação que o Corpo de Bombeiros coloca todo o efetivo e equipamentos, como disse mais uma vez, em prol da segurança de todos que fazem parte da Paraíba. Esse momento é um momento muito importante, não só para João Pessoa, mas para todo o estado da Paraíba, né? Nós temos notícias de que 100% dos nossos hotéis estão ocupados. Isso demonstra que a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, vem a cada dia mais crescendo com o número de turistas, exatamente atraindo essas pessoas para cá. Isso traz riquezas para o nosso estado. Mas isso demonstra exatamente esse trabalho que é feito pela segurança pública, que muitas vezes também contribui de forma muito importante para que essas pessoas venham para o nosso estado. Então essa Operação Verão tem esse objetivo, de dar segurança à população paraibana, quer seja no momento do policiamento ou ostensivo, mas também com qualquer problema que possa ocorrer nas nossas vias costeiras, né? Nós acabamos de ver uma demonstração de salvamento aí envolvendo tanto o Acauã quanto as forças do Corpo de Bombeiros. Isso demonstra exatamente o que você falou, o preparo que nós temos, né? Então nós estamos intensificando o policiamento na orla marítima para, como eu disse, dar mais sensação de segurança, não só à população paraibana, mas também para esses visitantes que nesse momento estão aqui na nossa cidade de João Pessoa e que não se restringem a situação de uma pessoa. Se estende ao Conde, se estende a Jacumã, se estende a todo o litoral e também a todo o estado da Paraíba. Os mais de 1.900 homens que estão a mais, eles não são homens que vão estar diretamente sendo desviados da nossa rádio patrulha, pelo contrário, né? Nós temos hoje o nosso policiamento extra remunerado, que nesse momento se reforça ainda mais, né? O governador do estado, ele tem essa visão. Os nossos policiais, como todos sabem, né? Acompanharam. É, nesse ano tivemos aí um aumento considerável nesse policiamento extra remunerado e, logicamente, a nossa tropa, ela tem essa tendência. Nossa tropa, ela, no momento em que nós precisamos, ela dá a resposta. Assim está sendo a Operação Verão, como foi na Operação de São João. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um pico de eventos de São João, comparados a 2019, que foi o último ano que teve de São João, de festa, né? Nós passamos aí dois anos sem São João devido à Covid-19. Mas para que a gente tenha, só faça uma relação e a população entenda, nós saímos de 446 eventos em 2019 para 876 eventos em 2022. Dobrou, né? Mais do que dobrou, né? A população dois anos sem eventos. Então, muitas prefeituras que não tinham a característica de fazer o São João, fizeram. E a tropa deu a resposta. Então, o policial militar, logicamente, respeitando o seu momento de lasir, o seu momento de foga, ele se escala para o policiamento extra remunerado. E, nesse momento, a gente utiliza essa tropa como reforço, exatamente, porque o policial militar, o policial civil, o militar do corpo de bombeiros são profissionais que têm um compromisso com o seu mistério, com o seu trabalho e, logicamente, com a população paraibana. Muito bem. Parabéns aí ao trabalho da polícia. A gente se sente mesmo seguro, tem mesmo uma sensação de segurança que também é tão importante quanto a própria segurança. Parabéns aí ao trabalho. A gente entende que é um período de muitas festas, de muitos eventos de verão. E é importante mesmo que o efetivo esteja ali presente, que a gente se sinta seguro, principalmente a gente que vive aqui em João Pessoa e, claro, todos aqueles que vêm passar o verão junto com a gente. Parabéns à iniciativa. É mesmo importante esse tipo de operação. E aí, ó, você sabe, a orla toda é monitorada, não só por esse efetivo, como também para as câmeras de monitoramento, viu? Então, se tem alguém com a intenção de fazer alguma coisa nesse verão, pense duas, três vezes que, ó, está todo mundo de olho, viu? Está todo mundo de olho porque começou, começou hoje a Operação Verão da Polícia aqui na Paraíba. Vem, Ricardo.